Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer um tour pela rede de farmácias mais famosa de Buenos Aires, que é a Pharmacity. E o que compensa você trazer de lá? Produtos de promoção, claro, mas principalmente os produtos da rede própria deles, da marca deles. Eu vou fazer um tour, vou colocar o preço em reais pra vocês. Lembrando que o câmbio que eu fiz foi de R$14,50, tá bom? Então vamos começar aí pelo Gillette Venus, que tava R$320,00, olha, uma embalagem com quatro. E, gente, desodorante da marca Gillette por R$248,00, olha, só que em formato de stick. Eu achei muito legal, porque em formato de stick eu nunca tinha visto. E por R$203,00, tinha o Rexona Clinical Feminino e formato de roll-on. Eu gosto muito dessa linha aí da Rexona, gosto bastante. Ai, gente, por falar em lâmina de barbear, a melhor que eu já usei até hoje é essa daí, por R$141,75,00, que é da marca própria deles. Se vocês forem pra lá, trago que vocês não vão se arrepender, é muito boa. E, gente, por R$104,00 pesos, tinha álcool em gel infantil, com diversos perfuminhos, bem cheirosinhos. E álcool em gel é sempre útil, né? Principalmente em viagem. E por R$76,00 pesos, tinha os adultos, né? Álcool em gel adulto. Então tinha esse branco leitoso, aí tinha o neutro, que é esse transparente, mas o que eu mais gosto, que eu sempre trago, é o verdinho, que é com cheirinho de aloe vera. Muito, muito gostoso e muito útil, álcool em gel, né? Aí, gente, tinha outros também, da marca própria deles, por R$103,00, com R$25,00 pesos, que tinham aromas, né? Então tinha de pepino, tinham diversos aromas, mas o que eu mais gosto é o de maracujá. Gente, esse álcool em gel não dá vontade de parar de passar, de tão perfumado que é. E, gente, eu vou mostrando pra vocês, vou colocando os preços em reais, mas lembrando que tudo vai depender, claro, do câmbio que você trocar, tá? Lembra sempre disso, pra poder fazer a conversão direitinho. Então, continuando aí, também outro álcool em gel, olha, também era KIDS, mas com essa capinha de silicone, tava em promoção também. É brão pra pendurar na bolsa, né? Tava escrito KIDS, mas a gente pode usar também, não é verdade? Aí, gente, esse pacote aí de algodão, eles são, não são discos, são quadrados, mas eles são gigantescos. Esse pacote tem 40 unidades, eu super recomendo. É muito, muito bom, vale a pena mesmo. Agora, gente, lencinho demaquilante, tá sempre na promoção. Eu já tô colocando pra vocês os preços da promoção em reais, e esse de pepino é o melhor que tem, tá? da marca deles, pelo menos pra mim. Acho muito bom. Mas tem outros também, olha, tem o nutritivo, tem o hidratante, e sempre tem promoção os lencinhos da marca deles. Agora, esse daí é da Neutrodina, ó. Já tô colocando o preço pra vocês também na promoção, que eram dois pacotes por 19 e pouquinho, e esse daí também da Neutrodina, mas com embalagem azul, tava 18 e pouquinho, ó, esse pacotinho com duas unidades. Também o preço eu achei que tava muito bom. E outra coisa que eu sempre trago são esses creminhos, eles são pequenininhos pra mãos e corpo, são bem cheirosinhos, bem baratinhos, e sempre tem promoção, gente, de dois por um. Vale a pena você visitar as farmacias em todo seu período aí de passagem por Buenos Aires pra pegar essas promoções. Aí, por 105 pesos, tinha esses lencinhos íntimos, né? Toalhinhas íntimas, também da marca Farmacity, que são produtos muito bons da marca deles, viu? E olha, dessa mesma marca Enjoy, que é da Farmacity, tinha o sabonete líquido íntimo, né? Também é bem cheirosinho, gente, por 185 pesos. E por 118 pesos, esse pacotão aí, né? De cotonete, né? De astos flexíveis, também achei bem bom o preço. E por 66,50, gente, tinha da marca deles sabonete de glicerina muito perfumado, mas sempre na promoção, né? E olha, por 93,50, tinha sabonete líquido da marca deles. E olha só, 250 ml, levando dois, tinha promoção. Aí, mais sabonete glicerinado, tinham vários da marca deles, gente, e todos muito, muito perfumados. Aí, gente, mais creminho pequenininho pra você trazer, de lembrancinha, trazer pra você mesmo. São produtos muito bons, bem baratinhos, pequenos pra você trazer na sua mala. Então, tinha de maracujá, tinha de pepino, e olha, vocês estão vendo que é tudo da marca deles, os mais baratos, né? Olha, por 87 pesos, olha, 6 reais um creminho. E é coisa boa, viu, gente? Porque eu sempre que eu vou pra lá, eu dou preferência nos produtos da marca deles própria. São produto muito bom, de muito boa qualidade mesmo. Aí, gente, tinha até cera, olha, depilatória, por 182 pesos, pra quem gosta, né? Olha só, de mel, e tinha normal também, né? Eu quis mostrar, porque tem gente que gosta de trazer de fora, né? Olha, um pacotão de 180 gramas. Muito, muito bom. O que mais, gente? Ah, eu mostrei pra vocês, né? Por 8,55 reais, sabonete líquido da Adobe, olha, 124 pesos, só pra vocês terem um comparativo, né? Agora, isso daí é muito legal, gente. 173 pesos, esse kitzinho com uma mini pasta de dente e uma mini escova. E tinha, olha, azul, rosa e verde. É muito legal também pra você trazer, é, pra levar em viagem, né? Montar o seu kitzinho travel. É muito bonitinho e muito útil. E por 89 pesos, da marca deles mesmo, gente, tinham várias máscaras faciais. Eu tô mostrando algumas pra vocês, olha. E a que eu levei... Opa, essa daí caiu. A que eu levei foi essa daí, olha? Detox. Ainda não usei. Então, me segue lá no Instagram, porque quando eu usar, eu vou contar pra vocês por lá. É Dicas da Kika Oficial, me segue por lá também. E eu trouxe essa pra experimentar. Quando eu voltar pra lá, eu trago outras diferentes, porque máscara facial é muito bom, né? E cada uma delas, vocês viram? Deu 89 pesos, 6 e pouquinho, bem baratinho, né? E é muito bom os produtos deles mesmo, viu, gente? Vale a pena. E esse daí, gente, tá dizendo que é desodorante, mas é talco. Talco pro corpo. E tinha na embalagem azul e tinha também na embalagem rosa, por 113 pesos. Pessoal, lembrando mais uma vez que pra vocês converterem direitinho, o bom é o peso maior que vocês conseguirem trocar, tá? E olha só esse tamanho de shampoo da Pantene, gente, por 472 pesos, quase um litro de shampoo da Pantene. Muito bom, né? Achei muito bom o preço. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você puder, deixa o seu joinha e se inscreve aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!